TADAS TODO MUNDO Pé descalços Quero que seja o mundo Entre pernas no ar Armada Passos Passos pra você Não me abandonar Porrada Manobra, manobra Ih, não consegue Chegou alguém ali, você viu Nossa, minha zoada desavançada Faz isso aqui pra dar uma rilada Zoa não, porra Nóis Nunca critiquei Tá tudo ardado Vou dar fuga Vou dar fuga Que é assim, véi A gente gasta flash e tem pena, não Tem dash, não Flash, slow, stun Morreu Morreu, não Sai fora, porra Eu tô sem nada Nossa, agora eu tô pistola Falei que eu tava pistola Vem Tanto mesmo Vou fingir que eu vou pra cima Ah, enganei Top, 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 top Na balada Quem é pior? Eu ou ele Hoje no Globo Repórter Sou muito doido Sou muito doido Que isso, pato? Que esquiva foi essa? Habilidade Eu queria fazer Coraça do difunto Só que tipo Um, dois, três Dona P, tá ligado? E o Ezreal Mais ou menos Tá FK Tá base Nossa, beitou, beitou Eu não sei Porra, dá uma avançada aqui Ele famoso Ward perfeito Siga em frente Olhe para o lado Perceba aí Varista Petulância do cavalo Isso Eu gosto Eu gosto de Shaq Vai morrer todo mundo Nossa, dois Ezrotes Puxa aí, velho Puxa aí que Pra gente tá ruim A situação tá Dá de meter um Maron, velho Deixa eu só guardar ali Tô jogando de York, né? Tem que mandar o... Graveyard aqui, velho Tem que mandar a inspiração, galera Tem que mandar a inspiração Vamos mandar a inspiração aqui Nossa, que velocidade Nossa, que velocidade É, eu coloquei banda larga da NET aqui em casa Ah, é? Eu vou de York Porque a minha última live Eu caí e tava de York Não, perdi Não Cata puta, eu peguei É o que importa Que isso, irmão? Calma aí, vamos ser amigos aí Na moral Você quer trocar comigo, velho? Quem? Você quer trocar comigo, velho? Namora Entered Vai comer grava pela aí Nós é bom, mas não é bombom, mané Tá achando o quê? Osso Porra, errei todos Paga banda Sai, sai, sai Tô out, tô out, mané Farm Preciso de farm Meus itens são caros Tem que pagar o colégio das crianças Qual foi? Qual foi? Entered É pra mim esse blue aí, velho Ô, não pinga não, hein Pinga não tem nome, hein, velho Ó Vou usar o TP Que emoção Nossa senhora Entered Eu dive, eu dive Entered Peguei a lanterna Mano, isso aqui é o código dos brothers Sempre que um trash jogar uma lanterna Alguém tem que pegá-la Você não... Bicho, a lanterna É tipo quando você chega pra um brother e fala E aí? E levanta a mão assim, tá ligado? Bate a ele A lanterna é tipo um bate a ele Você nunca pode deixar uma lanterna de cara Esse é o código dos brothers da lanterna Não troca comigo não, minha filha Você vai perder todas, tá bom? Então tá bom Combinado? Top 1 é legal por causa disso, tá ligado? É outro jogo O pau tá comendo lá Você, tipo, caguei, tá ligado? Tô concentrado, galera Porque farmar não é muito meu forte, tá ligado? Ó, não Tá com lag, certeza Aí, ó Sempre pega Eu ia dar recalho ali Mas tem que pegar, mano É obrigação Qual foi? Qual foi? Interred Tem que tomar cuidado Porque o Santa... Ó o Santasminha Que que faz Interred Ih, vou morrer Morri Vai se fuder, Renan Eu não vou nem mais ler O que você tá falando? Ô, Renan Tá ouvindo vagabanda, mano Você acredita? Vagabanda O time tá lutando, velho Caramba Merco nos meus olhos E merco sem pensar Se voltarei Posso... Vagabanda 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 E aí